Música E é nessa hora que a AP completa 5 anos em que lança um projeto desse extraordinário o projeto é um projeto que vamos dizer vai mostrar Portugal de uma forma diferente Música E eu acho que é ótima esta revista porque dá a conhecer Portugal Lisboa, outras cidades de uma forma que um turista não consegue descobrir e eu acho que é uma ideia muito interessante para quem viaja e quer bem conhecer o nosso país Música O saldo é muito, muito positivo e acho muito engraçado dessa ideia de ter um texto de português a dizer atenção, vêm aqui e vão encontrar isto Música Eu acho que escrever para viajantes é no fundo uma grande metáfora daquilo que é escrever em absoluto porque a viagem é talvez um dos símbolos mais evidentes da própria vida Música que são as pessoas que andam nos aviões da TAP todos os meses e fazê-lo com a liberdade que eu nunca encontrei em nenhuma das outras editoras que eu trabalhei e é uma razão de pura euforia Música O grande projeto deste livro, desta recolha de crónicas é um projeto para combater esta ideia realmente que é difícil um escritor falar sobre o bom e o bonito e se alguém pegar neste livro pode realmente percorrer o país mas não através de indicações normalizadas e acho que isso é a grande vantagem Música Agora a vontade é de ficar fazendo mais livro porque cada rubrica da UP dá um livro Música Música